Alá galera, bem-vindo aqui ao meu canal de novo. Bom galera, já tá trazendo outro vídeo aqui pro canal. Aqui que fala o ZHPixel Game, gente. Novo vídeo pro canal não, a parte 4 da série Team Hero, beleza galera? Confere aí no meu canal, vai tá aparecendo a parte 1, a parte 2, a parte 3, galera. Essa é a parte 4, gente, a parte 4 de Team Hero, beleza galera? Espero que vocês curtam esse tipo de série que eu trouxe com muito carinho pra vocês. É a série mais longa que eu já consegui aumentar, então já deixa o like galera, se inscreve no canal. A meta é 5 likes, beleza galera? Eu vou aumentando a meta durante essas semanas, beleza galera? Vou aumentando a meta, então se inscreve galera, deixa o like e bora começar aqui a parte 4. Na parte 3, gente, eu, por exemplo, na verdade aqui ó, eu já consegui o bruxo e o sacerdote, que na parte 3 eu já mostrei. Eu comecei com o novato, né, e o guerreiro eu ganhei por segundo, o feiticeiro galera, sacerdote que eu tenho também, o bruxo e a arqueira. E os que eu queria ter galera, era o chefe de cozinha, porque ele é muito bom. E eu consegui desbloquear o Royade galera, sim. É meio que um coliseu, só que um coliseu mais atualizado, que vem com chefões mais fortes, então você tem que tá muito forte, bem treinado. E hoje eu consigo ganhar o Craft Man galera, lembra no episódio anterior que eu tava falando muito dos personagens aí? No episódio anterior eu jogamos uma partida aqui no coliseu, beleza galera? Confere lá no canal Chrono Nerd galera, ele vai tá aparecendo aqui do lado, ele também tá fazendo esses vídeos aí de Team Hero, beleza galera? Confere que o canal dele é muito legal gente, a gente tá viciado aí nas palmitinhas, né galera? A palmitinha, confere lá o vídeo de Terraria. E a parte 1 de Terraria vai tá aparecendo aqui no meu canal, a parte 2 no canal dele, a parte 3 aqui e a parte 4 no canal do Chrono Nerd, beleza galera? A gente grava vídeo junto galera, então já deixa o like pra gente continuar fazendo essas coisas que a gente é fera, né? Nossa família é show de bola galera, e tem uns cachorros latindo lá fora, eu odeio esses cachorros, toda hora eles ficam latindo. Ai Maria. Bora aqui? Hoje eu vou tá mostrando uma batalhazinha aqui no Roger galera, acho que eu falei muito no começo do vídeo, desculpa aí. Pra mostrar pra vocês, eu vou mostrar aqui Funciona o seguinte, você tem esses chefões aqui Na verdade, esse daqui é novo, ó, galera Eles são muito fortes, então você tem que ficar esperto, gente Ó, como eu já tô a um nível muito avançado, gente Ele é bem forte mesmo Eles recuperam vida, eles têm porção e tal Cara, eles são muito fortes, gente E demora demais pra chegar no rush Que você tem que ter três heróis que completam essa fase, galera É muito chato e difícil, gente Olha a força dele Você tem que ficar atacando a hora inteira Sorte que o bruxo, galera, ele tem a porção Então tira bastante vida O ruim é quando ele vai dar o critical, gente Que é muito difícil Mas aí, se você dá um combo assim nele, ó Que eu dei um combo de raiva Que a raiva é quando acerta na cabeça Aí o negócio fica filé, gente Fica top E o ruim disso é que ele recupera a vida, gente Ele ataca muito rápido Então é difícil prever os movimentos dele Acabei de morrer, ó Então aqui eu já tenho que arrançar aqui com a aura de cura Pra não morrer Mas mesmo assim não ia adiantar muita coisa Porque eu acabei de morrer, gente Então eu dou um conselho pra vocês, gente Um conselho Fica esperto, beleza, galera? Fica esperto E eu perdi Mano, eu perdi, velho Eu odeio quando eu perco pra esses chefões, gente Eu demorei muito pra chegar aqui Então se inscreve no canal Porque eu fiz essas séries principalmente pra vocês Beleza, galera? Vocês são fera Fera mesmo Ah, eu perdi, mano Que bosta Eu odeio quando eu perco aqui no raid Bora pra uma batalha aqui no modo clássico, gente Só que hoje eu vou estar trazendo aqui Modo clássico Que eu vou usar um porquinho Que na verdade o bruxo Eu já zerei com ele a fase 4 Que é o rei dos demônios E eu já tô na fase 1 com ele mais avançado Ele já tá no level 70 O bruxo, galera Ponto de vida tá muito alto, gente Olha isso É, a chance de acerto crítico tá muito alto Beleza, galera E a regeneração eu vou aumentar um pouquinho aqui Que vai ficar muito show de bola Hoje eu vou estar usando aqui um pouquinho também O sacerdote Que eu gosto muito dele Ele tá level 55, galera Ele já matou também o rei dos demônios Ele tá na primeira fase Com o personagem level mais alto Beleza, galera E eu esquivei aqui pro lado errado Beleza, galera Eu já tô muito avançado nesse jogo Então se inscreve Por causa que eu vou continuar Trazendo esse tipo de jogo pra vocês Beleza, galera Já desvi do ataque aqui da Dread Galera Parece um pônei mesmo É um pônei, gente É um pônei Pra quem não sabe o que é pônei É um pônei Ah, vá, né Ah, vá Galera, essa série aqui É muito show de bola Espero que vocês curtam mesmo ela E o ruim desse homem lagarto É que ele ataca muito rápido, véi Que raiva Agora eu vou pro It Eu odeio esse personagem, cara Que ele ataca muito rápido também Olha aí, ó E tem que ficar esperto com esse personagem Porque ele parece um... Um gorila Eu vou tá mostrando aí no vídeo pra vocês Um gorila Galera É melhor ficar esperto com esse tipo aqui de personagem Que ele é fera, mano Ó Eu vou recuperar aqui a aura Com a aura de cura do sacerdote, galera Eu gosto muito desse personagem Principalmente eu gosto do bruxo, galera Que eles são parecidos Eles têm um... Poder aqui Magia, galera Eu vou pausar aqui rapidinho Pausar o jogo Pra aumentar aqui um pouquinho o brilho Que tá meio escuro aqui, galera Desculpa aí se tá meio escuro Bora continuar aqui jogando, galera Se a qualidade estiver muito ruim É por causa da... Não sei Mas, galera O vídeo vai ficar bem legal pra vocês Beleza, galera? E já tamo aqui na Drill De galera espécie Que a gente ganha do boss, né, gente? Que, se não me engano, aqui O boss é o minotauro Que eu lembrei agora Que fui lembrar o minotauro, gente E tá muito fácil desviar desse ataque do homem escorpião Agora a gente vai pro homem lagarto Se não me engano É o homem lagarto Odeio esse cara aqui, véi Ele parece o lagarto lá Do espetacular homem-aranha Parece nada Parece um... Um aleijado Olha as pernas dele, galera Olha que... Por que ele anda assim, mano? Me explica Por que você anda assim, ó? Vou se comer uma palmitinha hoje Como eu disse O minotauro tá no level 60, galera Ele tá muito forte Você tem que ficar muito esperto Eu ganhei dele aqui Já com o bruxo Quando eu tava na... No meio de uma viagem Eu ganhei, galera Eu devia ter gravado aqui Foi mais exemplo da parte 3 Na parte 2 Vocês podem conferir aí no meu canal Que eu matei o minotauro, gente Como eu matei o minotauro Com uma palmitinha Uma palmitinha na mão, gente Agora rama aqui pro coliseu, né, gente? Mensagem no Japi Não quero Porque eu tô no meio de um vídeo A ave maria, né? Ha! Vamos pro coliseu aqui, galera O herói de hoje Você poderá obter valquírio Como vocês podem ver Ali em cima, galera Eu tô com 42 cartões de honra E com... E como eu disse Eu quero ganhar muito Chefe de cozinha, galera Que ele faz o cozinhar E a aura de cura Ele tá bloqueado Você precisa de 141 cartões De convocação, galera Por isso que eu quero muito ele, velho Eu quero muito ele mesmo Eu também queria o Coringa E a Valquí A Patrícia, gente Porque a Patrícia é forte, mano Ela precisa de mais cartões Do que o... Chefe de cozinha Ela é bem forte Vocês podem ver aqui Que o Bruce tá level 152 No coliseu O sacerdote 103 E o novato 104, galera E eu não uso a arqueira Porque eu não curto muito ela Eu uso mais ou menos o feiticeiro Que ele é bom também Só que ele não é muito bom De ponto de vida Então bora aqui jogar A batalha no coliseu, né, galera? Já matamos aqui o primeiro Que é o guerreiro Agora a arqueira, gente No primeiro assim É bem fácil, né, gente? É bem fácil Arraçou Arra Tamo exagerando tudo aqui Também não O bruxo Olha o level deles Acho que não vai matar de primeira, gente E é O coliseu é bem facinho, galera Ó Já matamos a Patrícia aqui GG, galera Ou a Patrícia não A Valquíria Então a gente acabou de receber Mais uns cartões de convocação Nove honras recebidas, galera Eu tô muito ansioso Pra ganhar o chefe de cozinha, galera Eu quero ganhar ele bastante mesmo E pra quem não sabe O mais forte daqui É o Crash Man, galera E tem um personagem parecido com o Mario Aqui, gente O Mario Boss Que eu vou tá mostrando Aqui no vídeo Que é um personagem Muito legal de um jogo aí Tem Mario Boss Maker Mario Boss World Galera Confere aí Que o jogo é muito show É Passei no canal Cronet que eu disse também Lá no começo do vídeo Que ele tá gravando essa série, galera E como vocês podem ver Que eles têm o mesmo tempo de descanso Tanto no Royale Como no modo coliseu, galera Então Vamos pro modo clássico aqui Que provavelmente Galera Amanhã Eu posso tá trazendo aqui Mais uma batalhazinha no Royale Pra ver se eu consigo ganhar Do chefão, beleza, galera? Eu vou tá usando agora Olha, galera Eu disse que eu não vou Usar a Arqueira, né, gente? Porque eu não curto muito ela Eu nunca soube dela Ela tá no level 1 Eu não uso ela Bora ver se ela é boa Ela tem o poder de acorrentar E ela Aqui, ó, galera Ela ataca com arco e flecha Só que não ataca assim de longe Ela bate, né? Como todos os personagens E tem como você dar o crítico, galera Só que você Primeiro tem que acertar Aqui a chance de acerto crítico Você tem que aumentar Tipo, o meu bruxo Ele dá muito crítico, galera Por causa que eu aumentei bastante aqui O chance de acerto crítico dele, galera É muito bom Já tamo aqui com o golem O golem eu venço de primeira É muito fácil vencer desse golem E ele ataca devagar Ó É muito fácil desviar dos ataques dele, galera E aí depois eu tô falando aí Que aí depois ele me bate, né, galera? Ó, não pode bater na mulher não, fi Pode bater não Aí aqui, ó Esse aqui é o poder da Arqueira, gente Que ela tranca o personagem aqui E acorrenta ele numa corrente, galera Ah, vá, né? Ah, vá Aí ele fica preso, galera Eita, pega Eu não perdi pro boss Eu vou perder pra uma flor monstro Lá vem a tartaruga mutante, né? A tartaruga ninja, galera Tartaruga ninja Tartaruga ninja virou mini tartaruga ninja, né, galera? Ela veio estrear aqui o jogo Team Hero, galera Eu não sei se é Time Hero ou Team Hero Eu falo Team Hero Putz Olha o level aqui da Arqueira Level 1 É óbvio que ela dá com pontos baixos de vida Eu vou morrer que eu não gosto dela Ela só tem uma habilidade, galera Eu gosto de personagens com mais habilidades E acabou de aparecer uma coisa ali do chefe Então vocês podem ver Eu tenho 5 gemas, galera E a gema é cara mesmo pra comprar Se vocês estiverem escutando latida aí É meu cachorro, gente Ele late muito alto, galera Eu odeio isso Ah Beleza, galera? É... Galera Os que eu não queria ter O ladrão Eu não queria ter O feiticeiro desse aqui Esse daqui eu queria ter bastante, gente Que é ele transir, fusão e curar E a classificação dele é 155 Esse herói pode ser obtido somente Com o cartão de convocação no Coliseu E vocês podem ver que no Coliseu Eu já posso obter o Craftyman, galera Olha aqui, pera Eu vou aqui no Coliseu Pra vocês verem aqui Ó, galera Eu já volto aqui Beleza, galera? Beleza, galera? Voltei aqui É que eu tinha que falar com uma pessoa aqui Mas Galera Aqui, ó Vocês podem ver aqui O Craftyman, galera Ele É liberado com 148 cartões de convocação Por isso que ele é o melhor, gente Já pode ser obtido no Coliseu Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui no vídeo A palmitinha A palmitinha, gente Lembrando que eu comprei esse jogo aqui Na Play Store, beleza? Só pra avisar E, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa o like Se inscreve no canal aí Uma homenagem aí Pra Tastaruga Ninja Que voltou da versão mini Aqui pro Time Hero Galera Inscreve no canal e Falou!